Música Na Primark tem uma coisa mais linda que a outra de Natal Tem muita, muita coisa Ai, olha esses texuguinhos Coisa feia Vamos ver Ho, 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 ho Eu queria fazer uma mesa pra mim Pro Gabi de Natal, bem bonita Pra nós Olha que amor Quanto que tá 6 eurinhos Olha essas bolas A minha mãe que ia gostar Vamos ver 5 eurinhos Olha que amor 13 eurinhos Muito barato Olha essa estrela que linda 7 De 12 tá por 7 Olha só Que lindo Muita coisa linda Essas coisas do Harry Potter que não estão no nada Hum, boa coisa pra mesa Ai, eu acho que tinha que ser tipo isso 13 e 50 Tava quanto? 7 Hum, legal Olha essas luzinhas Rosicold Velhinhas Hum, umas coisinhas bem bonitinhas De presente parece Vamos ver Ai, que amor Seis eurinhos Seis eurinhos Ai, olha que amor esse Seis eurinhos também Ai, por quem gosta de tchau Beautiful Que amor Adorei Vamos ver Olha só Os donuts As árvorezinhas As estrelas Fazer gold Tá 2 euros Os donuts Aqui na pré-mark tem muita coisa de casa também E adoro esses cestinhos São 4 eurinhos São 4 eurinhos Bem bom pra organização Estralha Essas aqui são 6 Olha aquele lixinho rosicold Lindíssimo Olha quanto é que tá 6 eurinhos também 6 eurinhos 6 eurinhos Esses Cabides 13,50 Esses cabides aqui 13 eurinhos 30 cabides de veludo São 6 eurinhos São 6 eurinhos 10 cabides Tem cinza Beige E várias coisas legais de coração 10 eurinhos Eu adoro os coracinhos 4 eurinhos Tem muita coisa fofa Isso aqui são quadrinhos eu acho Muitas luzinhas São luzinhas por 6 eurinhos Essa decoração é 1,50 Que amor Das leves Que amor Aquela ali é 4 3,50 1,50 Esse daqui também Tem muita luzinha legal Vários Abajur Luminária E aí De volta E aí Deixa o quebra Procura E aí Cosa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha isso! Coisa aqui, meu Deus! Olha isso! Fiquei legal! Tchau!